Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar de algumas magias que eu testei aqui no jogo e elas são bem inúteisinhas, sabe? Elas são bem fracas e eu acho que o jogo poderia dar uma atenção nelas e fazer um pequeno buff, dar uma melhorada em alguns aspectos delas. Elas não são 100% inutilizáveis, mas às vezes o custo, o ritual que você tem que fazer pra usar algumas delas não é viável, cara. É bem ruimzinhas, infelizmente, e tem umas que são incrivelmente bonitas, né? Como vocês estão vendo aí na thumb, que não é boa, sabe? É incrível, mas vamos comentar sobre elas aqui. Então antes de começar a ouvir, não esquece de se inscrever no canal, puxar seu boquinho, se tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, no quesito PVP, aquelas magias de frenesia e de loucura, elas não são tão incríveis assim. Uma ou outra é legalzinha de usar e tal, mas no PVP eu vejo mais gente usando, tem umas que são até interessantes. Porém tem uma, que ela é bem inútil em 99% do tempo, que é a Inescapable Frenzy, né? O Frenese Inescapável. Você pode usar. Eu trouxe e falei sobre ela em outro vídeo aqui, porque você pode usar ela pra derrotar um boss com golpe, que é o Guilden of Nier, por exemplo. E é bem interessante isso. Mas o uso dela meio que se limita a isso, basicamente. Porque em questão de você jogar com ela normalmente, ela tem uma limitação muito grande, que é basicamente funcionar contra Tarnsheds. Alguns inimigos em formato humano. Então ela tem uma limitação muito grande em inimigos que você pode usar. Então, por exemplo, se você tentar usar na Malênia, que tem um formato humano, mas ela não é considerada um molde humano, por exemplo. Isso aqui não pega, você não consegue usar. Segundo problema dela, além dessa limitação, é o tempo que é lento. Então se você for usar isso no PVP, você vai ser punido desgraçadamente antes de você conseguir atacar ou acertar. Se você acertar, porque você tem que estar colado com o cara. Às vezes você está perto de um NPC parado e você erra isso aqui, pra você ter noção. Então, pra acertar essa skill, ela é bem difícil. Então no PVP ela acaba se tornando bem viável, se você der muita sorte. A vantagem dela é que ela tem um dano muito alto e ela escala com o dano da sua arma. Então se você tiver até uma arma que dê sangramento, por exemplo. Quando você usar isso aqui, ela vai aplicar o sangramento também, isso é legal. Mas, né, por mais que ela possa dar um dano, pra você conseguir acertar ela e pros inimigos cumprir os requisitos, é muito difícil. Então esse dano não se compensa, sabe? Isso porque ele nem dá hit kill em alguns inimigos, tá? Se desce automaticamente, aí até menos pior. Então, é bem fraquinha essa magia de frenesia aí. E é uma que não, não sei, acho que não tem muito pra onde melhorar, porque ela é dessa forma pra atacar de perto e tal. Não tem muito pra onde fugir. Scarlet Ione é uma das magias mais lindas de Eldering. Desde o vazamento que eu vi isso aqui, eu fiquei impressionado pela beleza disso aqui. E é uma magia que você consegue de um, dois chefes, ou pra alguns, o chefe mais difícil do jogo, mais complicado. E você espera algo muito forte. E você recebe isso daí, essa florzinha aí. Que a princípio era interessante. Ela vai, bate no chão, ela dá um daninho legal e aplica ali pro dedrão escarlate nos inimigos. Porém, é. Você vai conseguir acertar isso aqui. Porque a gente tá falando, cara, de uma magia que ela requer um nível alto, mais ou menos, de fé. Tá? Ela precisa de 35 de fé. E ela gasta bastante mana, bastante FP pra você usar. O grande problema dela é que ela não cria um Hyper Armor. Ou seja, você não importa o momento que você tá castando isso aqui. Você vai ser interrompido pelos inimigos, por mais que você tenha bastante poise. Então você não fica tipo, ah, eu posso dar esse golpe, os inimigos vão me bater, mas eu não vou ser interrompido. Não, você vai ser interrompido. E ela é extremamente lenta. Então isso vai levar você a ter que fazer um cálculo ali de algumas situações. O inimigo tá bem distraído pra você conseguir encaixar isso aqui. O dano não é tão absurdo. Existem outras magias mais viáveis que dão dano maior que o dela. Talvez a aplicação do Scarlet Rot aqui, né, de Poderão Escarlate seja boa. Mas fora isso, cara, ela é bem complicada. Ela ainda tem um outro probleminha, que depois que você cai no chão com ela, por exemplo, você fica ainda tipo na animação parada ali, você não pode rolar nem nada. Isso abre brecha pros inimigos te atacarem também. Então é durante a conjuração, depois da conjuração você ainda fica aberto a ser atacado. Então você é muito punido por usar ela. É linda essa magia. Ela quando acerta e dá aquele dano é bonito de se ver, mas é muito inconsistente, sabe? Então, pra ela ficar boa, eu acho que eles precisavam só colocar um Hyper Armor ali. Você não ser interrompido quando você tá castando ela. E que ela ficaria muito útil tanto no PvE e mais no PvP. Acho que no PvP ela ia virar um pouquinho de meta, assim, porque a galera ia ficar usando o castano, né, pra brincar pelo menos. Nós temos ali o bafo do aspecto do Crisol, que é aquele que você pega lá quando você derrota o cavaleiro que protege a Tênith. Ele te transforma numa boca de sapo, né, tipo um pescoço de sapo. E você vai soltando um foguinho ali, na alegria de viver. Bem, o problema é que ela é lenta e ela dá um dano muito nojento de ruim. O dano é horroroso. Por mais que você prepare, faça aquela preparação pra você usar as skills de Crisol, por exemplo, ela ainda assim é muito fraquinha, cara. Você tem outras magias de Crisol que são melhores. A única coisa que a gente pode falar que ela é mais ou menos, assim, legalzinha é pelo fato de que ela quebra a postura, às vezes, dos inimigos. Mas também não é sempre. Então, você precisa, tipo, ficar muito perto pra você acertar, o que já é uma desvantagem. Você fica um pouco exposto. Ela dá um dano muito pequeno, muito ínfimo. Então, não vale meio que, tipo, o tanto que você fica ali se expondo pra tomar golpes e o dano que ela dá é muito fraquinho mesmo. E é bem decepcionante. Eles podiam buffar todas as magias do Crisol. Acho que merecia ser um pouquinho buffadas. Elas são bem underrated ali. Elas não são muito boas, assim, não. Então, acho que precisava de uma atençãozinha. Aqui nós temos uma que ela é meio inútil no PvE. Quer dizer, eu acho que ela é totalmente inútil contra o PvE. Ela é mais usada no PvP, que é a lâmina oculta. Você pode passar ali na lâmina e a sua espada vai ficar invisível. Isso cria situações. Você pode chegar perto do inimigo e ele vai achar que você tá sem arma no PvP. Você vai bater e o cara vai, caramba, que isso? Tomei uma lapada aqui na cara e não sabia. Pois é. Só que, cara, olha o problema dela. Olha que incrível. Eu não sei por que isso. Ela só funciona em armas muito específicas. Muito específicas. Tipo assim, a sua arma, ela dá dano de fogo? Ou ela tá com uma síntese da guerra que dá dano de fogo ou dano sagrado? Esquece. Já não funciona. E você não pode deixar a arma invisível porque ela dá um dano de fogo ou ela dá um dano sagrado. Se a arma for só dano físico puro, aí beleza. Tu pode usar. Mas se ela tiver qualquer coisinha que dê esse tipo de dano, esquece. Esquece. Você não pode usar. Então, tipo, ela limita você a uma variedade de armas muito pequena e acaba se tornando um tanto inútil. Porque, cara, muitas das armas, às vezes, você usa. Ela tem um buffzinho. Ela tem uma cinza da guerra aplicada pra você escalar com alguma build que tu tá usando. E você não pode ocultar a arma. Por exemplo, se a arma também não é buffável. Se você não pode, por exemplo, aplicar fogo nela, você não pode aplicar essa invisibilidade nela também, meu amigo. Então, isso aqui se torna muito inútil em quase, tipo, na maioria das armas que são meta. Que o pessoal usa pra brincar no PVP. Eu vejo o pessoal falar que ela só fica meio que útil na Great Sword, por exemplo. Dá pra você fazer isso. Dá pra você esconder e tal. Mas, sabe. É uma magia que tá lá e você pode usar num grupinho pequeno de armas. Eu não vejo muito o porquê disso. Então, se ele é uma que precisava de um buffzinho, coloque qualquer arma. Por que eu não posso deixar qualquer arminha invisível na alegria de viver? É ser divertido brincar com isso aqui no PVP. Mas eu tenho que escolher uma arma pra usar isso aqui. Então, eu acho bem inviável mesmo. Mas, tem potencial pra ser uma magia divertida, sabe. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aqui a que vocês acham mais inúteis. Eu posso até fazer outra parte aí. Qualquer coisa. Grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.